Tem que estar muito atento hoje a qualquer coisa que se faça, ó, eu tava no clube lá, e o Zé Roberto é jogador do Palmeiras, tava vendo o jogo do Palmeiras, e tem um cara chamado Toguro aí, que tem uma mansão, já vai de um tom no Malha, né? E o Toguro chega no camarote com o Zé Roberto e brincou, porque o Zé Roberto é trincadão, né? Aí o Toguro também tem uma, brincou com ele, aí o Zé tá gordo, e o Zé tudo trincado, aí o Zé, era meu companheiro de seleção, jogamos junto, gordo tá o Vampeta, isso uma terça-feira, isso uma terça-feira, jogo de liberta doido, e eu tô lá no clube, isso não levou assim cinco minutos, já tava no YouTube, TikTok, a porra toda, e eu tô na mesa tomando, tinha tomado três garrafas de vinho, tô sentado aí, chega a galera, ó, você viu o que o Zé Roberto Toguro falou de você? Mas sei lá quem é Toguro, pô, não conhece a... E o Zé, o Zé eu conheço, aí me mostra o vídeo na hora, me mostraram o vídeo, então vocês gravam aí pra mim, peguei os amigos, aí Zé e Toguro, ó, como eu tô, ó, três garrafas aqui, ó, e vocês vão morrer primeiro que eu, sabe o que aconteceu? Viralizou em dobro, um banco contratou eu e o Zé pra fazer um jogo, o meu time contra o time do Zé Roberto, uma Olimpíada de um banco, levou aí o Zé Roberto, só que o Zé tá em forma, eu tô bem fora de forma, só que é sete contra sete pra jogada, já não é mais quem joga, é quem tá do nosso lado, eu peguei seis caras que jogavam mais sem saber, que foi escolhido, metemos oito a dois, e ele todo em forma, tá vendo aí galera aí, ó, comendo salado e frango, né, lá, não, velho, eu vou aqui mais duas garrafas de vinho, ó, então tem que saber fazer tudo, hoje você fica, você tá vivendo numa bolha, você não pode fazer nada, tudo sai logo, principalmente as pessoas públicas, né, e essas oportunidades que ficavam ali, eu tenho medo de cantar mulher, eu tenho medo de fazer um monte de coisa, aí quando a mulher pede pra bater num motel, não sei o que, nem bata, meu pai, Mariana Peia, Mariana Peia, puxa meu cabelo, opa, devagarzinho, não, pode puxar, eu não, não, eu tenho uma amiga que assinou um contrato com o namorado, ela gosta de apanhar, e ele ficou receoso, porque ela gosta de apanhar muito, e aí ele assinou, ela assinou, assinaram um contrato lá, em termos e tal, que tipo assim, ela não pode apresentar nenhuma queixa, etc e tal, porque... É, hoje você corre o risco disso, né, também... Mas a internet hoje, ela é uma eterna oportunista, é, se tem, a gente tá falando aqui de... Tem coisas boas. De, ah, as pessoas oportunistas, a internet, ela é oportunista, seja pros dois lados. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo, então pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. Tchau, 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 tchau!